Música Pode bater na alma se vocês quiserem também Música Lá na Galiléia, bem longe daquilo dia E com a voz do Galilê Foi ele mandado para aquele povo E o povo rebelde não o recebeu Este Galiléu, tão humilde e manso Profeta Isaías, bem assim falou Que ele viria a conferir boas novas Mas a sua pátria não o aceitou Santo Galiléu Divino Jesus Tua voz ouvi e te recebi Hoje tenho luz Santo Galiléu Divino Jesus Tua voz ouvi e te recebi Hoje tenho luz E essa luz aí pra todos nós A voz só pra mim também Este galiléu veio evangelizar e anunciar o tempo da salvação Ele veio dar visão para os cegos e para os cativos a libertação Quem era o Messias Que era o Messias não acreditaram Porque era pobre e trabalhador Santo Galiléu Não tinha um lar para o seu repouso Divino Jesus Divino Jesus Tua voz ouvi e te recebi Hoje tenho luz Tua voz ouvi e te recebi Hoje tenho luz Tua voz ouvi e te recebi 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 Tua voz ouvi e te recebi